Lídice da Mata, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, saúdo a todos nesse 2021, desejando que possamos vencer, ajudar o povo brasileiro a vencer os seus enormes desafios, principalmente aquela que é a luta pela vida. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, registrar o meu imenso pesar pela morte do ex-governador, ex-deputado federal, ex-reitor e ex-ministro da Saúde, Roberto Santos, que foi um gestor de vanguarda, contribuiu para a criação do Sistema Único de Saúde, realizou obras importantíssimas que deram origem ao polo petroquímico de Canaçari, construiu ainda o maior hospital do Norte e Nordeste, que leva o seu nome, se dedicou especialmente à ciência e à tecnologia e fundou a Academia Baiana de Ciências, teve papel grande na Academia Baiana de Educação. Teve ainda um protagonismo com o governador no combate à intolerância religiosa, quando, em 1975, permitiu os cultos afros baianos, de Candomblé e Umbanda, de poderem se manifestar sem o pedido à polícia civil, como até aquele momento era lei. Portanto, eu quero deixar o meu pesar para a sua família, para o Estado da Bahia e para a Universidade da Bahia, a quem ele dedicou toda a sua vida. Mas, senhor presidente, não posso encerrar essa fala sem me juntar aos petroleiros que hoje na Bahia, pela manhã, fizeram uma manifestação contra o fechamento, ou melhor, a venda da nossa refinaria Landon Fualbes. A primeira refinaria do Brasil e do Nordeste, criada em 1950, vendida agora a preço de banana, por 1 bilhão e 600 milhões de dólares, muito aquém do valor que ela tem. E que os petroleiros manifestaram-se pelo indicativo de greve, não apenas na defesa dos seus empregos, mas pelo impacto extremamente negativo à economia baiana, especialmente à região metropolitana de Salvador, que hoje já tem alto índice de desemprego. Nós estamos ao lado daqueles que defendem a não venda nem privatização da RELAM, como contra todos aqueles que estão, neste governo de Bolsonaro, indo na direção de privatizar e entregar o patrimônio público que custou muito ao povo brasileiro construir. Portanto, não à venda da refinaria Landon Fualbes. Minha solidariedade aos petroleiros de todo o Brasil e da Bahia. Obrigado, deputada.